E aí meus queridos, estamos aqui com o novo Polo, essa versão aqui Highline, muito top. O que aprontamos aqui? Colocamos as lâmpadas de LED, as fitas sequenciais, olha que show de bola. Muito top e elas tem setas sequenciais. Olha que legal, ó. Dá esse efeito aqui, ó, que o farol ele pega e dá seta aqui, correndo, né? Dá seta pra esse lado. Aí, ó, muito top. Agora liga os faróis. Colocamos também as lâmpadas nos faróis aqui, colocamos no farol baixo, né? Originalmente ele já vem com esse LED aqui de baixo, aí adicionamos mais um LED aqui na parte superior. Foi muito top. Também colocamos a película filme aqui no para-brisa e no painel, olha que show de bola. Colocamos a fita Neon aqui no painel, fazendo contorno aqui e combinando com todos os detalhes. Muito show de bola. É possível também colocar aqui nas portas, colocar em vários detalhes. E também colocar esse detalhe carbono aqui em todo o painel, colocar em vários detalhes do carro. Aqui, nosso cliente pediu pra colocar somente no painel, mas dá pra colocar em vários outros detalhes do carro, como a soleira aqui do carro, ali no painel, no console, enfim, deixar muito show de bola. Também nessa versão que a gente vai combinar com o nosso cliente, é fazer o envelopamento aqui do teto. Mas aí vai ser em outra oportunidade. Olha como ficou top esse painel, galera. Bem diferenciado, fica bonito e tem um acabamento muito show de bola. Aqui essa fita eu não precisei desmontar nada. É tudo conexão e não precisei desmontar farol nem nada. Eu coloquei bem no contorno do farol, dando esse acabamento, dando esse efeito aqui muito show de bola. Da hora, né galera? E é isso aí, meus queridos. Se quiserem saber mais informações, conhecer mais produtos aqui na nossa loja, vou deixar nossos contatos aqui de Facebook, também de Instagram e nosso contato do WhatsApp, onde passamos orçamentos, tiramos dúvidas e é só falar com o nosso time aqui da loja. Galera, agradeço muito por assistir o nosso vídeo. Não esqueçam de clicar no joinha, se inscrever no nosso canal e até a próxima. Valeu!